B. Francina, Francinalva, cadê a pecúnia alimentação? A pecúnia alimentação, ela é garantida, foi uma grande vitória, bom que a gente entenda que até um tempo atrás, só garantia a pecúnia alimentação, quem ganhava salário mínimo, depois subindo para R$ 2.000,00, depois para R$ 4.000,00 e depois rompemos isso e hoje ela é universal, ela é garantida para todos aqueles que têm uma carga horária de 40 horas e nós estamos lutando, Francinalva, para que seja proporcional esse pagamento, porque muitos dos companheiros e companheiras não atingem as 40 horas para terem direito, porque nós queremos que seja fracionada, possa ser proporcional a quem não consiga, acima de 30, não consiga atingir as 40 horas, essa é uma das lutas, além disso, estamos lutando para que esse auxílio seja reajustado, está na nossa pauta, está sendo cobrado e nós queremos sim, até bem pouco tempo, não se pagava pecúnia aos professores temporários, com muita luta, nós conseguimos garantir em lei que todos os professores com 40 horas tivessem acesso ao auxílio pecúnia. Então, nós estamos na nossa pauta, estamos cobrando que seja feito o reajuste desse valor e que seja pago de imediato nas discussões que nós vamos fazer com o governo do estado no dia 20, onde o governo vai se reunir conosco de forma geral. Então, auxílio pecúnia, estamos de olho, vamos cobrar e vamos ganhar. Então, vamos lá.